Oi pessoal, eu sou o Rafael, o dono deste novo canal. Eu sou o Miguel. E eu sou o Felipe. Então és o... O primo dele. Não, és o... Câmara deste canal. Exato. E hoje nós vamos jogar uma espécie de escondidinhas. Só que... Não é preciso se salvar, é só esperar que o outro te ache, ok? Espero que se evitam a assistir-nos. Não, estamos a gravar um vídeo. Desculpa, é a minha tia. Então, bora para o vídeo. E a primeira partida... Partida... Para mim tanto faz. Primeira partida... Não, primeira rodada. A primeira rodada vai ser o meu primo Luís. Aqui, ó. Este gajo aqui. A contar. E ele vai ficar a gravar enquanto conta. E eu e o meu primo Miguel vamos nos esconder. Ok? Perfeito. Então vamos lá começar. Gente, eu vou contar até... Vem 30 para eles se esconderem e para mim procurarem eles. Quando eu chegar 30, eu vou contar com vocês. Pessoal, nós vamos ir na pracinha. Porque lá dentro de casa não tinha muito espaço, sabe? É que a irmã dele estava a dormir. E a minha irmã estava a dormir e a minha mãe não deixou. E o meu cabelo ficou muito bonito com o vento. O meu também, pessoal. Não ficou assim tão bonito. Não ficou assim tão bonito. Olha, eu vou dar para a cena, eu vou cair aqui, porque a gente está subindo a escada. Galera, voltamos. Estamos quase a chegar, porque... Estamos aqui. É só virar mais... Essa esquina que está logo aqui na frente. E já chegamos. Já chegamos. Olha. Já estamos prontos. Está a boca. Já estamos na graça. Galera, eu vou contar até 30 e vou procurar eles. Galera, terminamos de contar e já encontrei... Já encontrei um... Um dos vezes o Miguel. Já achei o Miguel. Agora eu vou procurar o Rafael. Peraí, peraí, peraí. Para, pausa, pausa. Pausa. Mas eu não estava vindo, Miguel. Olha. Pausa. Vai começar tudo de novo, ok? Tá bem. Eu vou voltar a contar. 3, 2, 1... Vou começar a contar. Olha, tem que se esconder para o mesmo lado, vocês. 2, 1... Vou começar a contar até 30. 1. Galera, agora eu vou procurar. Ele já achei o Miguel. Eu nem tinha olhado. Ele gritou. Não fala onde o Rafael está. Senão você perde. Ele está ali. Não é de tocar mesmo? Não é de tocar? É só de achar? Esqueceu? Não, é porque você estava correndo. Eu tinha que te procurar. E ele não falou. Eu me esconder não. Eu me esconder, pois. Olha, vai contar de novo. Miguel, se você falar de novo, vai ser menos um ponto para você. Agora é de ponto. Cala a boca. Vou começar a contar. E é de salvar, tá? Não, de salvar não. Não. Tá bem? Ai, agora é minha vida. Não, porque o Miguel fez uma tota, lembra? Olha, eu vou saber. Tá bem. Vai contar. Agora sou eu a contar, galera. Já vou começar aqui. Eu volto quando eu acabar. Pronto, galera. Acabei de contar. Um, dois, três, Miguel de Sabanada. Achei o Miguel. Achei o Miguel. O Miguel já se foi à vida. Se fodeu. Eu já tinha contado. E obrigado por dizer para que lado está o Luís. Miguel deu dica sem querer. Que burro. Ah, Luís. Tá bem, Miguel. Chato. A próxima vez que você falar, você não grava mais o vídeo. Ouviu? Pensa quem. Quem? Minha cabeça ficou tão feia com o vento. Não, é, Jão? Que é um lixo. Esse daqui está cada vez mais chato. Não, eu vou ter que contar de novo. Uh. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, voltei. Acabei de contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não estava ali parado. Já acabei de contar. Tu perdeu. E não falo onde está o Luís. Você não grava mais vídeo nenhum. É o Miguel. É o Miguel. 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 Volta para casa. Miguel, ele está contando até três. Eu falei que eles vão estar... Eu sei que necessita de esconder rápido. Vai, Rafael, contar de novo. Vai. Eu estou contando até vinte e cinco. Não, até trinta. Eu estou contando até vinte e cinco. Trinta, vai. Agora eu vou me esconder e vou mostrar para eles, ué. Isso é que vai ser legal. Beleza. Eu estou contando até vinte e cinco. Eu estou contando. Miguel, tu está vendo. Começa até trinta. Tu está vendo. Começa até trinta. Ele está indo para o lado e eu estou olhando. E tu não pode fazer isso. Tu está olhando. Eu não estou olhando. Ele está indo para o lado e eu estou olhando. Para ver se tu está olhando. Pois. Eu também vi que você estava olhando. Você não pode olhar. Miguel, o olho fechado de mão assim. Tem que tampar. Miguel não sabe jogar. Que bichinha. Se você não brincar, você vai tampar. Eu não quero. Eu não quero. Você tem o olho para brincar ou não? Eu não quero brincar. Não quero. Está bem. Vamos levar ele para casa, Rafael. Você vai querer continuar o vídeo ou não? Eu não quero. Eu não quero ver o vídeo. Eu quero ir no balanço. Então vai no balanço. É, vai no balanço. Eu sou chato. Ai, Miguel chato. A ver aí. Desculpa, acabou o vídeo. Miguel foi embora e... Deu PT o primeiro vídeo. Miguel, é mesmo chato. Que bichinho. Eu giro que eu vou assustar ele. Vou assustar ele. Ele vai assustar ele. Ele tem que ir na minha careta. Eu vou fazer uma careta para ele. Que ele vai se assustar. Eles vão andar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Ela cheirou? Ela cheirou. Aqui é uma brincadeira. É nada, brincadeira. Ela está querido. Para, vai, sai. Brincadeira. Deixa o bebê chorando. Deixa o bebê, deixa o bebê, vai. Bebezinho. Chuta, vai, chuta. Eu não vou encostar nele. Ah, Miguel. Não tem força. Não doeu. Coitado do bebê. Não doeu. Tá ali o bebê, gente, balançando. É bichinha, pois é. Você vai ganhar porrada do menino. Vai, o cara vai ali me chutar. Tô esperando. Chuta ele pra ouvir tu ficar legal. Pra ouvir tu ficar com porrada na cara. Porrada na tua cara. Chutou. Não foi com força. Não foi com força, mas eu falei pra não me chutar. Vai então. Rafael, vem pra cá, Rafael, vem cá. Vem cá. Não mexe com ele. Tá. Só grava. Olha, eu vou acabar o vídeo. Eu vou empurrar ele. Deixa eu terminar o vídeo. Porque ele vai ficar com muito bonito, ok? Três, dois, um, queime no vídeo. E aí, galera, o vídeo vai acabar. É pena que só teve duas rodadas. Eu pensava que ia ter por umas cinco ou três. Se eu demorasse muito as rodadas, ia ser só três. Mas, mas, o vídeo foi mais de explicando, blá, 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 blá. Pior vídeo do canal. E o primeiro vídeo do canal. E o bebê chorando. E o bebê continuou chorando ali. É, então tchau. O vídeo vai acabar por agora. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo. E gostado muito. Então, agora tchau. Tchau. Tchauzinho.